Que Deus nos dê força, né? Eu já tô com as pernas doces, cansado Daqui a pouco, às 12 horas, meio-dia em Santo Amaro Três da tarde ministrando Adore a Deus A força e o poder Um Deus eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Ao único que é digno De receber Adore ao Senhor, igreja A honra e a glória A força e o poder Um Deus eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coramos a Ti, ó Jesus Coramos a Ti, ó Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Adore ao Senhor E que o nome do Senhor O único que é digno De receber A honra e a glória A honra e a glória A honra e a glória A força e o poder O Deus eterno e imortal O Deus eterno e imortal Invisível, mas real O Deus eterno e imortal Minha ministramos o louvor Glória a Deus, a Ti, ó Rei Jesus Glória a Deus, a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Senhor do nosso ser a Ti Glória a Deus, a Ti, ó Rei Jesus Glória a Deus, a Ti, ó Rei Jesus Glória a Deus, a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés Diga Senhor eu te adoro O Senhor é maravilhoso Não há ninguém como o Senhor